O que vem ao encontro que determina o eixo desde o Programa Nacional de Direitos Humanos, vem como com o lanceio do CDDH, que desde 2010 organizou uma campanha para a desapropriação da chamada Casa da Morte aqui de Petrópolis, um centro de tortura e provavelmente o maior centro clandestino de tortura do regime militar. Assim, eu me lembro que em 2010, quando eu estive lá, nesse primeiro encontro que se falou formalmente sobre a Casa da Morte, o Abaixo-Assinado e tudo mais para desapropriação, logo em seguida eu fazia pesquisa na internet, não aparecia nada, quase nada, um blog ou outro falando, alguma coisa assim muito rara e fontes nem confiáveis. Hoje, dois anos depois, com a campanha do CDDH, depois da implementação do CRDH, o nosso trabalho dando continuidade a isso tudo. Hoje o jornal O Globo já falou, Folha de São Paulo já falou, está na mídia, agora você faz uma pesquisa no Google e você acha uma vasta gama de informações sobre a Casa da Morte, coisa que a gente não conseguia há dois anos atrás. E nesse mesmo sentido, a gente organizou o Cine Circuito Memória e Verdade, que é uma forma de tentar levar para a população em geral essa temática dos direitos humanos, das violações ocorridas no regime militar e essa questão da justiça de transição. a gente exibiu aqui, foram oito filmes disso? Seis filmes, a gente exibiu uma vez por mês, todos com essa temática, sempre um debatedor e a questão do Cine Memória vai ser retomada daqui a pouco com um slide apropriado para ele. Quanto a essa questão da justiça de transição, direito à memória e à verdade, a gente também tem articulação com o Comitê Petrópolis e Luta, que está sempre junto com a gente, todos os nossos eventos e ações e tudo mais, o grupo pessoal aí, o Instituto Luiz Carlos Prestes, o Instituto Vladimir Zorg, o Coletivo Memória e Verdade do Rio de Janeiro e o Palácio Rio Negro, que abrigou aqui a nossa mostra de cinema. Existem 20 centros de referência, mas esses três centros são parceiros pela proximidade e pela afinidade também, a gente vem desenvolvendo trabalhos em conjunto, a gente fica muito feliz com isso. Então, assim, esse evento, nós participamos, os três centros, na Cúpula dos Povos e também essa foto maravilhosa que acabou saindo em vários jornais desse globo aí que ficou bem simbólico, né? Foi um trabalho que nós fizemos em conjunto com o Teatro do Oprimido, que é um trabalho que eles estavam fazendo uma capacitação, né? Para os centros de referência. Isso foi uma campanha recente agora, do dia 1º de dezembro, a campanha do Dia Internacional do Combate ao HIV, nós participamos. Esse vídeo, muitas, não preciso ficar citando, vocês estão vendo aí a legenda. Ah, isso aí o Diego passa a palavra para o Diego, porque foi uma experiência linda, agora recente, essa foto é tresquinha de sexta-feira, dia que fizemos parceria aí com o coletivo RJ lá do Rio de Janeiro, outras iniciativas que estão trabalhando nesse eixo memória-verdade e reclamando por justiça. Nós fizemos um ato pela desapropriação da Casa da Morte que está em processo de andamento. Então, nesse dia, tiveram várias manifestações culturais, artísticas e com os jovens participando. Foi um processo, assim, bonito, porque não deu para ser tudo tão combinado, tudo tão, né? Foi mais espontâneo, a organização acabou sendo bem desorganizada, que foi bonito por conta disso, porque a gente teve surpresas. Ao longo do dia, vários grupos participaram desse portão. Os proprietários, provavelmente, ficaram sabendo do evento, porque as portas estavam todas fechadas. E aí o Diego vai falar um pouco sobre isso, né? Dos grupos que participaram e das novidades que nós tivemos do desdobramento desses últimos tempos em relação a essa temática. Aqui, então, a notícia que saiu, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, no dia da manifestação, sexta-feira passada. Teve uma boa repercussão. Eu vou retomar esse tema quando eu falar do sim de memória, que aí eu fecho uma sequência de tudo o que ocorreu. Então, a próxima imagem já lá em Brasília, que é o encontro de Centro de Referência em Direitos Humanos, que ocorreu o segundo encontro, não é isso? Esse é do primeiro encontro ainda, que foi no início do ano, né? Ah, tá. Segundo Encontro de Direitos Humanos em Brasília. Aí uma frase para... Então, vou ler aqui. Desconfiar do mais trivial, na aparência singela. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente. Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em todo o tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Bertold Brecht. Agora eu vou retomar rápido a nossos contatos. O Centro de Defesa CDDH está lá na rua Monsenhor Barcelona 400, que a gente conhece como Relógio das Flores, a subida do Relógio das Flores. Nossos telefones. E a gente, o CRDH, tem uma página no Facebook. Infelizmente, a gente não pôde mostrar a página aqui, porque sem conexão para a internet. Mas o endereço é esse daqui, facebook.com.br. Bem, retomando essa temática da memória e verdade, justiça de transição, essas violações da ditadura militar e Casa da Morte, a gente organizou que havia dito Cine, Memória e Verdade, com a apresentação mensal desses filmes com essa temática. Aqui nossos parceiros, Palacinho Negro, a faculdade, a fase que abrigou o último filme. Aqui uma foto da Casa da Morte e da Inês Etienne, que foi a única sobrevivente de lá. Uma frase da nossa presidente. A gente, a deformação não ajuda a apaziguar. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil e a nação merecem a verdade. É como se dissessem os que existem filhos sem pais, mortes sem túmulos. Nunca, nunca mesmo pode existir uma voz sem história. Dilma Rousseff, discurso de posse da Comissão Nacional da Verdade, de 16 de maio de 2012. Aqui o CRDH, a gente já apresentou a nossa atuação. O primeiro filme que a gente exibiu foi o Olga. Quem teve o presidente como debatedor foi o Luiz Chavon, que é o vice-presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. A presidência era a Anitta, né? Ele compareceu aqui para o debate no dia 15 de junho. Posteriormente, a gente exibiu o Vlado, 30 anos depois. O debatedor foi o João Batista de Andrade, jornalista e amigo do Vlado, quem produziu o documentário. Logo em seguida, tivemos o Araguaia, conspiração do silêncio. Quem compareceu foi a Vitória Grabois, filha do Maurício Grabois, que desapareceu lá na guerrilha do Araguaia. Em seguida, o que bom te ver viva. Depoimentos de mulheres que foram vítimas de tortura e como interpretação também da Irene Rabach, com intercalo, depoimentos e a parte de filme mesmo, de ficção, ela representando. E entre o Araguaia e o que bom te ver viva, a gente teve a notícia do decreto. O prefeito Paulo Mustranja assinou o decreto de desapropriação da Casa da Morte, já fruto de todo esse nosso trabalho. Na verdade, é o decreto atestando a utilidade pública, o interesse público do imóvel para depois dar continuidade ao processo de desapropriação, que é um processo legal, com seus trâmites, para chegar no final, o reembolso, a indenização e o imóvel ser prevalecido apropriado. Mas o primeiro passo foi dado com esse decreto de utilidade pública. Em seguida, tivemos o Zuzu Anjo, que o que apareceu para debater foi a Hidroencar de Anjo, filha da Zuzu e irmã do Stuart, que foi preso e torturado e morto, como a gente sabe. E para encerrar, o Batismo de Sangue, com a presença do Leonardo Bohr, nosso presidente de Orda, e o Boa Ventura de Souza Santos, sociólogo português, que veio participar do debate desse dia. Esse foi o filme que aconteceu no auditório da fase. Aqui o Boa Ventura, no debate, nosso auditório lotado, a gente conseguiu fechar com chave de ouro esse circuito de ensino de memória e verdade. E para completar, o CNDH, em função disso, desse nosso trabalho em relação à Casa da Morte, concorreu ao Plêmio de Direitos Humanos da Presidência da República na linha Memória e Verdade. Então, depois disso tudo, da gente terminar o Cine, esse trabalho toda de desapropriação, chegou a notícia para a gente agora, em uma semana mais ou menos, que a gente ganhou o prêmio nesse eixo Direito e Memória e Verdade. A nossa presidente vai receber o prêmio, acho que dia 17, né? Vai lá receber das mãos da presidente Dilma. Por todo esse nosso trabalho, a gente conseguiu ganhar o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, nessa área, Memória, Justiça e Verdade. E aqui, o logo do CNDH, desde 1979, seguindo a ser vinda na vida. Então, para fechar, também gostaria de lembrar uma característica, assim, primordial do Centro de Defesa de Direitos Humanos, né? Nosso presidente de honra, Leonardo Boff, que é uma pessoa tão querida para, não só para nós, como para o mundo, que todos esses trabalhos, todos esses eixos, né? Que transversalizam, que têm relação com os direitos humanos, ele não abre mão da essência, que é o trabalho da ecologia. A ecologia, no sentido de, não só do nosso planeta, mas sim da forma como a gente vive nesse planeta. Então, ele participou da organização da Carta da Terra, que é a afirmação desses direitos, mas com a consciência mais vívida dessa relação do homem com o planeta Terra. Eu gostaria de deixar claro que mesmo que a gente trabalhe com tantas questões densas de violação de direitos, como a gente acabou de citar, a questão da desapropriação da Casa da Morte, que, para quem não sabe, foi uma casa de tortura existente aqui nesta cidade, na época da ditadura, tudo que a gente trabalha, a gente tem como norteador essa ecologia humana preconizada por Leonardo Boff. que a gente deixa bem claro. E agradecer, então, a presença de vocês e os nossos outros parceiros também vão complementar esse anoite. Então, obrigada a todos. Aplausos. 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 Aplausos.